e beleza galerinha vamos para mais uma partidinha aqui live zona insana você que tá chegando agora na live já vai deixando aquele likezão você que ainda não participa das nossas lives estou fazendo live no youtube meu canal secundário map.com gameplays para você pesquisar aqui no youtube vai dar o primeiro comentário fixado partidinha clássico está testando esta versão do emulador que é o emulador mc 4.280 um 204.200 acho que é nem vi ali qual que é mano tem que ver ele eita caraca tem cara caindo ali velho no final da partida vou estar mostrando em qual o emulador que eu tô usando tá tô usando o apk do free fire baixado direto da loja aqui do E aí E aí E aí E aí e aí peraí que eu vi dois caindo para cá E aí 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 e eu caindo para mim a gente acha ou com sombra tô com tudo não não fiz o que eu vou dar um pouco do vídeo do FPS ele tá dando pouco FPS pode ver que que tá dando 80 70 o apertado 90 vem e se fizer o bugzinho fica 140 144 por aí eu não fiz cadê o Cainha velho o cara não vem nós que está tudo aqui ainda e olha só ver até aqui só para e mira para atirar de lá o cara caiu em cima daquilo ali sempre certeza que o cara caída ali em cima ali atrás da cerca ali ae 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 E aí, só na cara. E aí, uma distância, tá com uma bauzona cachorrona. E aí, morreu. Ó, maluco, eu fico muito concentrado, doido. Só falta o cair da cadeira aqui, balançando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra tentar me desviar do estilo dos caras. Hum, então vocês estão vendo aí, mano, tá bonzinho, não tá, acente, não tá boazinha. É que eu sou ruim, pô, se você ver aí, se você voltar ao vídeo e ver com calma, você vai ver que eu quase não puxo capa. Quase não empurro pro capa. Opa. Aí, o token. É disso que você tá falando. Pois é, pô, quase não empurro pro capa, entendeu? Aí fica difícil, velho, pra empurrar a capa. Se você não faz, né, pô, agora se o cara tem as manhas, maluco, até é doido, essa versão aqui tá muito top. É a combinação da versão com o APK do Free Fire que eu tô usando. É o APK da Akaima. Akaima... Eu vou deixar uma parte do endereço de onde eu baixei, pra vocês verem, se alguém souber do que que se trata isso, é GG Sport, uma coisa assim. LG Sport, sei lá, vai tá aparecendo aqui embaixo, tá? Que é do domínio onde eu baixei. É da Garena mesmo, entendeu? Foi liberado recente aí, tá, a data que foi liberado, ela lá, que foi postada dois dias atrás, da gravação desse vídeo, dois dias atrás. Foi postado esse APK, mano, oficial da Garena. Eu tô usando ele, tá muito liso, apesar de que meu computador não é lá, essas grandes coisas, que nem dos caras aí que joga focado mesmo, tipo competitivo e tal. Mas, mano, tá muito bom, velho. Eu tô gostando de jogar nesse. E olha aqui, ó, o FPS dele tá dando uma osciladinha, mas tá liso, ó. Sombra, e a configuração do meu PC vai estar aí também no primeiro comentário fixado, a configuração, bem como também os links. Caso você quiser pedir alguma dessas coisas aí que eu marcar aí, vou deixar já com o link aí, já. E você pedindo pelo meu link, ele seja um SSD, uma câmera. Opa, valeu aí, brigadão aí. Quem foi, quem foi? O Chico Toquito, tamo junto, mano. O Chico Toquito, ó. Nem vi direito o nome aí, mas tamo junto, doidão. Valeu, brigadão, por ter deixado por estar se inscrevendo aqui no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu, testa aí a versão, mano. E me fala o que você achou, se ela tá boa, se não tá. Tô de bolsa 3, velho. Não, tô de bolsa 2. Vou pegar logo esse K4 aqui, K3. Vou pegar um trem desse. Esse aqui não vem de gelo, né? Essa máquina aqui não vem de gelo, só lá na de cima. Vamos lá em cima, ela é clássica, mano. Essa aqui. Mas eu tô jogando mais safezinho assim, porque eu tô querendo testar bem o emulador. Ver se vai travar, entendeu? O emulador, o jogo com o APK, tudinho. E tá rodando suave, mano. Tá de boa. Sombra, auto-resolução, entendeu? Tá no ultra, lá no máximo. Tá rodando. Bacana, velho. Tá bacana. Melhor que isso aqui, velho. Se eu não pensei que tivesse um processador melhor, né? Tivesse um processador bom, velho. Aí você ia ver a diferença, dois. Entendeu? Aí, memória também. Meu computador, a memória do meu PC, ela é 16GB. Mas, tipo assim, muita gente às vezes confunde a quantidade com qualidade. Ter 16GB não é tão bom. Às vezes pode ser que tem um cara que tenha 8GB, que é melhor que o meu. Porque as memórias, elas têm a frequência. As memórias têm as frequências. Mano, é só peito, velho. E a minha frequência, ela, se não me engano, acho que a minha é de 2.400. E a maioria que o pessoal joga mesmo, no meu emulador, os caras usam a frequência de 3.000. Nossa, aquele ali é bom. Vou deixar pra lá que ele jogou um gelo muito rápido. Opa, tem um ali. Outro também que jogou gelo rápido. Mano, os caras tão brutos, hein? Eu sou uma lerdeza, meu. Eu sou uma negação pra... Aí. Espera aí que apagou a luz dali do canto. Aí, aí. Minha nossa. Ah, velho. Não dá não, mano. Esse personagem é muito roubado. O personagem é muito roubado, é desse gelo. Quebra-gelo. Oxe, morreu como? Ah, tá. O lá de baixo, aquele primeiro. O cara atirando não acertava o cara, velho. Tá todo mundo milk nesse jogo. Mas é isso, galerinha. Deixa o like aí. Comenta aqui o que você achou dessa versão. Se você testar, comenta aí. Diz aí. Tá boa, não tá, mano? Vai estar dando esse feedback aí pra gente. Eu vou estar trazendo outra versão aí. Logo em breve. Me acompanha nas lives, quem tá acompanhando aí. Que você vai ver eu testando aqui também. Tá beleza? Olha lá. Agora subiu o FPS. Tá oscilando. Mas depois eu vou dejeitar ela. Pra eu assistir o próximo vídeo. Bacana, beleza? É isso. Vou ficando por aqui. Eu sou uma ponte. Fiquem todos no vídeo. Fui. Tchau. Tchau.